Olá, começa daqui a pouco em Brasília a cerimônia de assinatura do termo de compromisso de empresas que aderiram ao programa pró-equidade de gênero e raça. Vamos então mais uma vez conversar com a repórter Ana Gabriela Salles que está acompanhando a movimentação para o início da cerimônia e tem informações. Ana Gabriela? Oi Renata, dessas 81 empresas que hoje assinam o termo de compromisso, algumas ainda não tem o selo pró-equidade e outras continuam nessa caminhada, já são pioneiras nas ações para evitar qualquer tipo de discriminação. É o caso da Itaipub Nacional, ao meu lado o presidente da empresa, Jorge Sallec, nos conta os avanços desde que eles tenham esse selo e até antes de adquirir. Então, presidente, que avanços vocês já podem observar no quadro de empregados, enfim, com os funcionários de vocês? Olha, nós desde quando entramos em Itaipu, em 2003, por determinação na época do presidente Lula, mas também da ministra das Minas e Energia, que era na época a nossa presidenta Dilma Rousseff, tinha exatamente esse resgate histórico de poder empoderar as mulheres e ter uma política estabelecida no conjunto das empresas, de políticas afirmativas. E ali iniciamos o trabalho. A nossa primeira mulher que ocupou um cargo de importância na empresa foi, então, diretora financeira, que hoje é ministra da Casa Civil, a Gleice Hoffman. E ali implantamos uma série de projetos com horários flexíveis para poder amamentar, um combate implacável com relação à prostituição infantil que ocorria em toda aquela região. Políticas também no sentido de poder que as mulheres se aprimorassem e viessem ocupar cargos de confiança dentro da empresa. A utilização de concursos públicos que permitissem a participação das mulheres. Não tinha nenhuma mulher no setor de segurança, não tinha mulher na área de operação. Hoje a empresa já comporta e tem mulheres colaborando com essa empresa que produz 20% de toda a energia elétrica consumida no Brasil, mais de 90% da energia elétrica consumida no Paraguai e com isso estamos resgatando essa imensa dívida social que tínhamos em relação a políticas afirmativas da mulher. Acho que o Brasil deu esse salto, o Brasil cresceu e isso se deve muito à inteligência, à competência e à responsabilidade das mulheres. E vocês, apesar de já terem o selo, continuam aderindo a essa quarta edição do programa? O que se espera daqui para frente? Nós não queremos parar nunca mais porque vimos e comprovamos na prática que efetivamente a contribuição das mulheres melhora o ambiente de trabalho, a contribuição das melhores trazem questões que até então na empresa não se dava importância com a sua participação. Isso muda substancialmente. As mulheres têm muito mais sentimento, têm uma capacidade de observar questões importantíssimas no desenvolvimento da empresa e das próprias famílias e da comunidade que infelizmente nós homens são processos que passavam relegados. Eu hoje estou absolutamente convencido que se tivessem mais mulheres participando ativamente da vida política, da vida das empresas, o mundo seria muito mais justo, mais igual. Uma mulher que carrega por nove meses no seu ventre uma vida humana jamais permitiria uma guerra. Acho que as mulheres têm esse sentimento de colaboração que nós estamos tendo o privilégio de poder conviver na Itaipu e queremos estar participando ativamente em todas as atividades que gerem o empoderamento das mulheres. Agora também entra a questão da igualdade racial. A Itaipu Binacional tem algum plano nesse sentido também para garantir a inclusão, evitar qualquer tipo de discriminação? Veio junto. Nós criamos de pronto uma grande superintendência de responsabilidade social e ambiental. Na área ambiental nós somos exemplo hoje para o mundo de como interagir com o meio ambiente em toda a área da bacia do Paraná 3. São mais de um milhão de hectares onde nós trabalhamos de forma correta, com sustentabilidade, mostrando como é possível conciliar o desenvolvimento com a proteção ambiental. E na área de responsabilidade social são inúmeros os projetos. E aí nosso trabalho foi muito forte junto com a questão relacionada a gênero, veio a questão racial, veio a questão de eliminar os preconceitos. Enfim, trabalhamos também no sentido de fazer parcerias com entidades, com ONGs, com igrejas, com universidades, com as prefeituras, no sentido de resgatar essa imensa dívida social que nós temos no país. Empresas do porte da nossa, da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, enfim, o Brasil tem toda gente tão capacitada, tão preparada, porque o Brasil investiu tanto para ter esses quadros tão qualificados, é obrigação nossa trabalharmos para fazer esse Brasil sem essas vergonhas, essas chagas de termos crianças nas ruas, meninas se prostituindo. Isso tem que ser um ponto final. E aí não é tarefa só do governo, de um ministério, é tarefa de todos. Obrigada pela participação ao vivo. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Ana Gabriela. Lembrando então que podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a cerimônia de assinatura do termo de compromisso das empresas que aderiram ao programa Pró-Equidade de Gênero e Raça. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.